Olha, o Geddel assumindo agora o comando do PMDB é muito importante para o nosso partido na construção da candidatura dele a governo do Estado. Ele como presidente, além da experiência que ele já tem para dar continuidade ao crescimento do partido, ele vai ter a titularidade para sentar com os demais partidos da oposição e desta forma construir a candidatura única. Se essa candidatura, os partidos de oposição, achar que é o nome dele o ideal para comandar este projeto, ótimo. Se não, aquele que for o candidato da oposição terá o apoio do PMDB, não só o apoio de voto, mas arregaçando as mangas com amor à candidatura. Precisamos de um projeto alternativo para a Bahia que está cansada deste governo que está, cujo modelo já demonstrou estar falido e a população baiana já também manifestou a insatisfação com a eleição de ACM Neto, a prefeito de Salvador, Zé Ronaldo, a prefeito de Feira de Santana. E da mesma forma que a população sinalizou que quer a oposição unida, pois a oposição unida é imbatida.